E aí a Tânia, oh, Donna, keeping it to yourself all these years, keeping it to yourself all these years. E, gente, a gente tem essa expressão aqui que é interessante, tá, ó, keep to oneself, tá, ela tem dois significados. Primeiro, que é aqui do contexto, tá, que é refuse to share something. Então, quando a gente tem uma informação e a gente se nega a compartilhar ela com outra pessoa, we are keeping to ourselves, então a gente tá mantendo essa informação só pra gente e a gente não quer compartilhar ela, ok? Então, keeping it to yourself, então guardando isso pra você, tipo, guardando isso aí dentro, sem falar pra ninguém, sem compartilhar. Um outro significado de keep to oneself pode ser avoid contact with others, é evitar contato com pessoas. Então, tipo, ah, não, eu não quero contato, então eu vou ficar aqui na minha, vou ficar aqui de boa na minha sozinha. Isso também pode ser keep to oneself, então tem esses dois significados. A gente sabe que aqui é pelo contexto, analisando o contexto, ela nunca contou pra ninguém, então ela tá querendo dizer, né, tipo, ah, keep it to yourself, você guardou pra você mesma, você não compartilhou com ninguém essa informação all these years, todos esses anos, all these years. Então ela guardou essa informação sobre a paternidade da Sophie, ok?